É oficial, chocou os torcedores, William Bigode é anunciado do nada em rival do Palmeiras na Libertadores. O Palmeiras não deu o sopa para o azar, venceu o Ituano por 1 a 0 e carimbou o passaporte para mais uma final do Campeonato Paulista, é o quarto ano seguido que o Verdão se classifica para a decisão do estadual. Agora, a equipe aguarda a partida entre Água Santa X Red Bull Bragantino. Mas outro assunto veio à tona nos bastidores, William Bigode. O atacante foi multicampeão no Alviverde e, atualmente, pertence ao Fluminense. Recentemente, o atleta foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais após o golpe sofrido por Gustavo Scarpa e Mike com empresas ligadas ao nome de Bigode. Porém, nesta segunda-feira, 20, o atleta foi anunciado do nada em um time brasileiro que é rival do Verdão na Libertadores. Através das redes sociais, o Atlético Paranaense confirmou a contratação de William Bigode. O Atlético Paranaense informa que o atacante William Bigode chegará ao clube nesta terça-feira, 21, para a realização de exames e assinatura de contrato de empréstimo válido até o final da temporada. Multicampeão, incluindo conquistas da Comebol Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil, William Bigode defendeu a camisa atleticana entre os anos de 2006 e 2008. Rapaziada, bora nos fortalecer com seus comentários, curtidas ou ao menos uma vírgula. Obrigado por assistir!